Não deixasse não te encontrar Quando acordei Pisei no rome, tropecei e fui ao chão Faltou água pro banho E desastrada quebrei o meu melhor batom Aquela blusa de seda Que me deixa sem ser sarada A empregada queimou E pior, não me disse nada Errou a mão na salada A sobremesa acertou Pra que eu te escondi Com teu amor Não bastasse não te encontrar Quando acordei Pisei no rome, tropecei e fui ao chão Faltou água pro banho E desastrada quebrei o meu melhor batom Aquela blusa de seda Que me deixa sem ser sarada A empregada queimou E pior, não me disse nada Pegou a mão na salada Pegou a mão na salada A sobremesa acertou Por que eu te escondi com teu amor Em dias assim Ligo 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 abrigado Vego tom Ligo licku Ligo assim